Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Qualquer dia, qualquer hora, a gente se encontra Seja onde for, pra falar de amor Pra matar a saudade, da felicidade Nos instantes que juntos passamos E promessas juramos Reviver os momentos De sonho e de paixão Das palavras loucas, vindas do coração Meu amor, ah se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor, ah se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Pra matar a saudade, da felicidade Dos instantes que juntos passamos E promessas juramos Reviver os momentos De sonho e de paixão De sonho e de paixão Das palavras loucas, vindas do coração Meu amor, ah se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor, meu amor, ah se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Meu amor, meu amor, ah se eu pudesse te abraçar agora Vou deparar o tempo nessa hora Pra nunca mais eu ver você partir Pra nunca mais eu ver você partir Pra nunca mais eu ver você partir Tchau, tchau. Tens os olhos de Deus e os teus lábios nos meus são duas pétalas vivas. E os abraços que dás, rajos de luz e de paz num céu de asas feridas. E eu preciso de mais, preciso de mais dos teus olhos de Deus, num perpétuo adeus. Azuis de sol e de lágrimas. Dizes, fica comigo, és o meu porto de abrigo e a despedida é uma lâmina. Não preciso de mais, não preciso de mais. Embarca em mim, que o tempo é curto. Lá vem a noite, faz-te mais perdo. Amarra assim o vento ao corpo. Embarca em mim, que o tempo é curto. Embarca em mim, que o tempo é curto. Tens os olhos de Deus e cada qual com os seus vê-lo a onçura que quer. E quando me tocas por dentro, de ti recolho o alento, que cada beijo trouxer. E eu preciso de mais, preciso de mais. Nos teus olhos de Deus, habitam astros e céus, foguetes, rosa e caramim. Rodas na festa da aldeia, palpitam sinos na veia, cantam ao longe o que sim. Não preciso de mais, não preciso de mais. Embarca em mim, que o tempo é curto. Lá vem a noite, faz-te mais perdo. Amarra assim o vento ao corpo. Embarca em mim, que o tempo é curto. Embarca em mim. Embarca em mim. Um marco, um marco 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 em mim que o tempo é curto Lá vem a noite e faz-te mais perto Amarra assim o vento ao corpo Embarca em mim Embarca em mim Embarca em mim Embarca em mim Embarca em mim